Quase toda cidade tem aquele cruzamento que pode ser definido por um comentário, né? O que mais precisa acontecer para algo ser feito. Lá no noroeste do estado, os moradores inclusive estão pedindo mais uma vez por uma intervenção num cruzamento onde três pessoas já perderam a vida e agora, inclusive, uma idosa foi atropelada. Vamos ver na reportagem. Há mais de 20 anos, Rosângela e o marido tocam a padaria da família na esquina onde o acidente aconteceu. Ela já perdeu as contas de quantas ocorrências havia no cruzamento. O cruzamento é muito perigoso, né? Devido a padaria também com fluxo bastante de gente, escola próxima da gente, né? O que precisa? Uma ferra de pedestre. Mais um acidente grave ocorreu no cruzamento da avenida São Judas Tadeu com a rua Carnaúbas, no parque das Bandeiras em Maringá. Uma idosa de 86 anos foi atropelada por uma moto. O comércio estava aberto e o movimento era bastante grande. A idosa, que mora a cerca de uma quadra aqui do cruzamento, estava indo à padaria quando foi surpreendida pela motocicleta e atingida em cheio. A senhora foi socorrida com uma fratura exposta em uma das pernas e traumatismo de crânio. Ela está internada na UTI. A motocicleta foi retirada da cena do acidente e escondida. A jovem, que seria quem estava pilotando a moto, se apresentou à polícia no local. Precisa tomar muito cuidado, entendeu? Ela é perigosa, essa avenida aqui, essa esquina aí. Seu Orlando fala com propriedade. Ele é um dos moradores mais antigos do bairro. Nos últimos anos, três pessoas morreram na mesma esquina. Maria Helena, moradora também antiga do bairro, sabe bem a dor de perder alguém desta forma. O marido dela também morreu em um acidente de trânsito. Não é fácil, só quem passa que sabe como que é doído, não é brincadeira. Acidente é uma coisa que você não está esperando, é muito dolorido. A mulher reforça a cobrança da grande maioria dos moradores. Alguma providência tem que ser tomada. Tem que ter alguma sugestão, porque não sei se naleiro, mas pode ser uma faixa de pedreste, vai ajudar muito. Eu acredito que sim. Os moradores também se queixam da velocidade dos veículos na via e pedem fiscalização. É o mínimo, né? Se a população que vive ali na região já pede essas melhorias, elas precisam ser atendidas, porque são vidas que estão em jogo. Em nota, a Prefeitura de Maringá informou que as equipes da Secretaria de Mobilidade Urbana vão realizar uma vistoria no local e ver o que pode ser feito para evitar mais acidentes neste cruzamento. E a gente espera, a Prefeitura de Maringá, que isso aconteça de maneira célere para preservar novas vidas.